Alô, Vinegro Brailo, SFC Raiz Ativado mais uma vez para falar sobre o nosso fechão. Como sempre, agradeço de coração os fiéis membros deste canal e aqueles que se inscrevem recentemente, de última semana, com 497 inscritos nesse exato momento na qual estou fazendo esse vídeo. Espero aí chegar aos 500, aí, tomara aí que tenham pelo menos os 500 gravados inscritos neste canal. Para você que é Santista ou também não, compartilhe para os seus amigos, dê essa força também. Acione o botão de inscrito e também as notificações para os futuros vídeos de análises próximos, ok? Falando aí do jogo de Fortaleza 2 Santos 0, jogo que o professor pessoalmente não esperava muito em função da escalação do time, mas algumas observações relativas aí a alguns jogadores, atletas de esquema tático. A equipe do Santos terminou esse jogo com sete jogadores vindos da base. momentos aí que nós podemos tomar direção no jogo, ou pelo menos para a próxima partida diante do Goiás, que vai ser agora na Vila Belmiro, mas principalmente também na decisão da Libertadores no dia 30. Alguns pontos aí que dá para se notar, já tive essa partida, que, embora nós tenhamos terminado aí com os meninos, não deixaram muita boa impressão, não, infelizmente. De maneira geral, foi uma atuação até patética, para quem olhou o jogo apenas a partir do segundo tempo, que o Santos praticamente foi anulado pela equipe do Fortaleza. Nós conseguimos fazer uma equipe que só tinha apenas uma única vitória no segundo turno, isso mesmo, o Fortaleza só tinha apenas uma vitória no segundo turno, não é novidade que eles estavam aí lutando para não cair, agora saindo da usamidade igual com dois, dois vitórias agora, sempre contando com o nosso Santos, né, que gosta também de ressuscitar aí equipes em má fase. Foi assim no primeiro turno contra o próprio Fortaleza mesmo, no empate de dois a dois, contra o Atlético Goianiense na Vila, que perdemos uma oportunidade de encostar no G4, contra recentemente o próprio Vasco aí também lutando para não cair numa gangoa, para não ser rebaixado de novo, só com exceção foi com o Botafogo, né, que ele já está quase indo para a tampa do caixão fechado. Mas, diante do Fortaleza recentemente, os últimos confrontos, isso tem se dado muito bem, numa oportunidade aí que nós tínhamos que jogar com uma equipe reserva ou alternativa, função aí, com uma atitude até correta, de poupar os jogadores fisicamente, principalmente também por causa da Covid, porque o Alisson contrai novamente, há um risco de se contrair novamente com os jogadores, então foi até uma atitude correta. Mas, esse time hoje realmente distorou completamente daquela força, aquela habilidade, aquele sangue nos olhos que a gente costuma ver aí nos últimos jogos da Libertadores. O time até começou bem, primeiro tempo o Santos foi até superior ao Fortaleza, ao julgar aí pelas finalizações, o Santos se aproveitou da incompetência ou da limitação técnica da equipe do estado do Ceará, que só conseguiu chegar no gol apenas duas vezes, o João Paulo sequer soou a camisa, sequer fez pose para a foto no primeiro tempo, enquanto que o Santos fez os seis finalizações no primeiro tempo. Seis, seis. em especial, os dois, duas jogadas de linha de fundo, na hora de Felipe Jonta e Arthur Gomes, por acabeçadas de Marcos Leonardo e Matos, que foram as melhores chances que o Santos na partida de ter feito um gol, merecia ter feito até o gol, por falta de sorte, Marcos Leonardo e Matos não efetuaram aí, não concluíram, certamente, na cabeçada, né, na jogazinha de fundo, teve outras finalizações de longa distância também, também do próprio Marcos Leonardo e também do Guilherme Nunes, o que até começou bem, mas depois caiu de produção, e aí falar aí o lance, acho que foi crucial na partida, o lance do fim do primeiro tempo, o pênalti que nós ganhamos, né, uma jogada do Lucas Braga, bateu na mão do rapaz e o seu Jamota, né, não dá para entender, quer ser, né, agora eu realmente costumo ser um cara positivo, construtivo, ainda mais agora nessa eminência de enfrentarmos uma decisão de libertadores, mas Jamota, se não me falha a memória, com isso, se eu estiver errado, já está há quase quatro anos, três ou quatro anos no Santos, já fizeram uma camisa comemorativa para eles de 200 jogos no Santos, mas olha, mais por falta de opção no mercado, por competência de, podemos arrumar melhores meios, volantes, armadores no mercado, do que propriamente por competência dele, esses 200 jogos no Jamota, infelizmente, essa atitude dele comprou com absoluta displicência, eu não falei, por exemplo, o Marcelo Fernandes naquele jogo contra a LDO, que o pessoal todo lá, fumegante por causa da atitude, ele foi o que mais sentiu, e foi substituído até no primeiro tempo, até reclamou, mas ele mais uma vez provou que não tem nada o que reclamar, que o pessoal fica pegando o pé dele com razão, porque o pênalti que ele perdeu, a chance que nós tínhamos, né, de fazer valer aquela superioridade momentânea que tivemos no primeiro tempo, tentando telegrafar uma cobrança rasteira com chute fraco, méritos do Felipe Alves, mas seu Jamota não dá, não dá mais, infelizmente, nós já tivemos duas oportunidades de vender o Jamota e desperdiçamos, inclusive com o presidente aí afastado aí, Igor Dudo, que andou continuando aí, voltando a falar besteira aí na imprensa, em que se provavelmente conquistarmos, a liberta do senhor por méritos dele, pode pôr na conta do seu ex-presidente afastado, que teve duas chances de vender o seu Jamota e não efetuou, né, o próprio Fortaleza teve interesse e não vendeu, o Bahia chegou a oferecer 6 milhões para o Jamota e o seu Pérez não quis, então estamos aí com o seu Jamota mais uma vez, né, contaminando o elenco, agora eu vou falar, né, contaminou o ambiente do elenco agora com essa atitude dele, com essa desplicença, com essa falta de vontade que ele teve de cobrar o pênalti, parece que ele contaminou o grupo e no segundo tempo o que se viu foi aí, perdemos aí, logo no início da parte, no segundo tempo, ganharam o pênalti, né, no lance atrasado do Matos, fizeram o gol e eles tiveram a oportunidade e fizeram, o seu Jamota teve a oportunidade de perder, né, com isso, né, o Kuka demorou para tirar o Jamota, porque ainda tinha feito outra cargada também, aliás, não somente ele, eu não vou falar isso, né, mas parece que o time do Santos está com uma certa falta de, né, de fibra de cobrar lances de bola parada, eu não digo somente do Jamota não, que ele também fez uma cobrança ridícula, patética no escanteio, o Matos também fez e no fim do segundo tempo o Thaísson também cobrou a bola em meia altura batendo na barreira, né, eu ainda tenho que escutar noticiário de que parece que o grupo estava treinando pênaltis aí, uma eventual decisão de pênaltis contra o Boca e também uma eventual decisão agora na final contra o Palmeiras, mas pelo que está se vendo aqui, parece que o grupo, se depender de pênaltis, a gente está roubado, para não dizer outra coisa, o que, olha, sinceramente, foi horrível de se ver, especialmente também bolas paradas. Aí quando o Fortaleza fez o gol, o time do Santos tentou, né, batir para cima com o ataque, com jogadas aí dismincentes, o time fornecendo até espaços no ataque, depois o Boca colocou, ali saindo o Jamota, né, quando demorou para mexer, colocou o Lucas Lourenço e o Bruno Marques, para a saída do Marcos Leonardo, que também ficou sem função nenhuma quando a bola não chegava nele, e o meio de campo começou a ter desplicência. O Guilherme Nunes até que começou bem a partida, começou a fornecer espaços também, batendo cabeça com o Sandro, né, esquecendo-se das coberturas para a zaga. E aí nós conseguimos fazer o Fortaleza, um time que só tinha ganho apenas uma partida no segundo turno, parecendo uma equipe lutando pelo título, sendo o líder do campeonato, parecendo o internacional agora. Olha que coisa, olha coisas que o nosso Santos costuma, talvez, fazer. E o seu Luiz Felipe, para não dizer, né, críticas com relação a ele, o Cuca resolveu dar um apoio moral para o seu Luiz Felipe, que vai ter pesadelos essa partida com o Ayrton Paulista e com outros jogadores, que tomaram pelo menos duas ou três canetas e forneceu espaço para o Ayrton Paulista, especialista em também marcar gols contra o Santos também, fazer um golaço de cobertura no João Paulo, que foi o 2x0. Aí, né, foi o Cuca que tentou aí dar um apoio moral para outros atletas da base, que depois colocou o Ângelo, que eu acho que colocou errado na saída do Lucas Braga, meteu o Felipe Jones, aquela lateral esquerda, no meio para colocar o Wagner Palha para a saída do Guilherme Nunes, que estava já destoando também, ou se sentiu fisicamente, mas já estava começando a ter despreciência nas contenções do meio do campo, ficou fora de operação, e o Thaísson para a saída do Arthur Gomes, que por incrível que pareça, não comprometeu a partida não, ele foi o melhorzinho do jogo, Arthur Gomes, olha que livre que a gente chegamos nesse jogo. Infelizmente, aí, 2x0, perdemos aí uma oportunidade de encostar, né, numa chance, o Fluminense tinha empatado com o Curitiba 3x10, tínhamos uma chance aí de, pelo menos, fazer aí, se aproximar de uma chance aí de disputa, uma G6 da Libertadores, mas parece que a Vaca está indo para o Brejo nesse ponto, e vamos ter que depender aí de uma vitória, de um título de Libertadores para continuar na competição máxima sul-americana. Então, aí, um breve análise aí das notas, né, dos individuais jogadores, João Paulo não teve culpa nenhuma nos gols que tomou, né, dá um 6 para ele, e Matos continua, de certa forma, aí, fazendo vale justificar porque que ele é reserva do Pará, muitas vezes ele marcando a distância, proporcionou espaços demais para os ponteiros do Fortaleza, algo que ele precisa ver com muita atenção, e ele tem potencial para jogar mais, ele falha, às vezes, na marcação, nota 5. Laércio foi o melhorzinho, todas as bolas, eu lembro, pela narração do jogo, todas as bolas alçadas do Fortaleza, pelo menos, era o Laércio que afastava. Então, nota 7 para ele. Luiz Felipe, acho que é outro, além do Jamonta, que não dá mais. Nota 4, nota 4 do seu Luiz Felipe, porque ele é todo desengonçado, não sabe dar saída de bola, entendeu, e totalmente cintura dura. Eu lembro que em 2016 até foi elogiado, mas agora, sem ritmo de jogo, tudo bem, justificativo de sem ritmo de jogo, mas toda vez que ele entra, infelizmente, é derrota na seta. Foi 5 contra o Flamengo, foi 5 contra o Vasco, e agora, no encontro de Fortaleza. Nota 4 para ele. Felipe Jonathan, também, até, no primeiro tempo foi bem, no segundo, até nem tanto, porque ele tentava ir, depois que o Fortaleza fez o gol, deixou espaços também. Nota 5 para ele hoje. Guilherme Nunes até começou bem, mas depois decaiu de produção, nota 5. Sandri, mantendo a regularidade dele, mas também, de vez em quando, ele teve algumas falhas no espaço também, alguns passos errados. Nota 5 para ele. João Mota, não precisaria falar, eu ia dar um zero para ele, porque, não pelo esforço dele, mas pelo pênalti que ele perdeu, contaminou o elenco todo. Tudo começou com essa besteira que ele fez aí no primeiro tempo. Nota 0 para ele. Não dá mais para esse cara. E, vamos lá. Lucas Braga, também regular na partida, tentando aí se esforçar, mas... Ele teve o lance do pênalti para ele também, mas depois, como comprometeu muito também, nota 6 para ele. Marcos Leonardo também caiu. Ele começou a ter gol, mas perdeu chances. Centroavante livre de gol, ele perdeu o chance daquele lance lá, na nota 5 para ele. E Arthur Gomes foi até o... Por incrível que pareça, o Arthur Gomes foi o melhorzinho de nós hoje. O Arthur Gomes foi... Teve as melhores chances que o Santos teve. Quando foi, teve um momento de superioridade, veio dos pés dele. E ele não derrapou hoje, não caiu sozinho hoje. Quando ele não cai sozinho, tem que ele jogar bem. Dá um 6 para ele, porque já nota. Bruno Marcos ficou sem função, foi o desembolsado livre de bolas aéreas. E não tivemos bolas aéreas hoje. Então, nota 5 para ele. Taílson até que entrou bem, foi pelo menos melhor. Até que a regularidade é melhor do que o Jean Mota. Dá um 6 para ele pelo esforço, mas também pela desprecência também. Ele deu um fim do clima de segundo tempo e cobrou, igual os jogadores titulares. Não sei o que está vendo com esse time do Santos. Parece que não treina bola parada, lance de falta, pênalti. Sempre coloca a meia altura. Então, parece que é um vício desse time. E não é só dos titulares, os meninos da base também. E o Lucas Lourenço, eu esqueci dele, mas ele quando entrou, parece que também eu até fiz um vídeo sobre ele. Ele podia ser alguém que podia ser útil para o lemco, mas parece que toda vez que ele entra, ele até se esforça, mas ele não sabe o que fazer no jogo. Ele dá uns passos ali, bate sem olhar para a bola. Ele quer dizer, bate sem olhar para o companheiro. Ele bate-se assim, sabe, olhando para o chão. É uma enceradeira inútil o Lucas Lourenço até agora. Nota 4 para ele, entendeu? Mas é isso. Vamos dormir com essa aí, com essa derrota. Dá para ter algumas lições nesse jogo. Tem muita atenção, né? Tem um pouco mais de atitude também nesses momentos aí de bolas paradas, que a gente está com muita desplicência, porque não dá para encarar uma decisão de final de libertadores com esses vícios. Próximo jogo diante do Goiás, será que a gente vai levantar outro defunto? Porque o Goiás tomou agora uma goleada antes do Ceará e também é um time que também, outro que está ameaçado de embaixamento, quase também, na zona aí da De Gó. Sempre contando com o Santos aí para ressuscitar a defunta. Vamos dormir com essa, né? Bom meio de semana para todos. Espero que vocês tenham gostado. Tençam suas sugestões e vídeos também na seção de comentários. E até a próxima. Santos sempre Santos. Valeu! Tchau!